Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um Cabeça Pra Cima, brigadíssima pela sua companhia aqui conosco Uma delícia poder entrar na sua casa e conversar com você sobre temas tão bacanias, né? Eu afirmo que são, porque é você que está dizendo pra mim, né? Que os temas são bons, que você tem sido abençoado, que você tem sido edificado Então nós ficamos felizes, porque essa é a nossa missão, abençoar você Falar sobre coisas que possam nos ajudar no nosso dia a dia Garantindo uma vida plena e abundante, uma vida de cabeça pra cima E quando você confirma que isso está acontecendo, a gente tem que ficar feliz E especialmente, gratos a Deus por ele ter nos escolhido aqui Enquanto equipe, não apenas na apresentação, mas enquanto equipe Pra poder levar os temas até você e abençoar a sua vida E olha, além da equipe aqui da Boas Novas Quem abençoa você também é o nosso semeador de Boas Novas Pessoas que oram por nós todo o tempo Pessoas que nos ajudam com uma contribuição financeira a cada mês Pra que nós possamos chegar até você Levar até você as mensagens aqui do programa As mensagens da Rede Boas Novas Querido semeador, que o Senhor te abençoe Que ele continue mantendo acesa essa chama no teu coração Pra semear no Reino de Deus e levar as Boas Novas de Cristo A tantas pessoas, né? A tantas pessoas abençoando suas vidas Mais uma vez, que o Senhor esteja com todos vocês que nos acompanham E que ele possa atender os desejos do teu coração Gratíssima pela companhia O programa de hoje traz um tema Um tema que está sendo muito falado E um tema que cada vez mais ele merece a nossa reflexão O Datafolha fez uma pesquisa recentemente E ele traz dados mostrando que cerca de 42% das mulheres brasileiras Elas sofreram assédio sexual nos últimos meses É um número significativo, um número que merece efetivamente atenção Por outro lado, nas mídias de um modo geral E não apenas aqui no Brasil, no mundo inteiro A gente tem ouvido cada vez mais notícias sobre assédio sexual E verdadeiros escândalos, não é mesmo? Você deve estar acompanhando e também ter ouvido essas notícias Tem um grupo de pessoas que defende o fato de que se errou na mão Já tem muito exagero sobre essa história E o volume de notícias é porque hoje em dia a gente não sabe mais O que é qualificar, por exemplo, um galanteio E o que é qualificar um assédio sexual Tudo virou assédio A gente perdeu a liberdade Mas tem um outro grupo de pessoas que afirma Que o que aparece na mídia de um modo geral Nada mais é do que o retrato de uma mulher Especialmente a mulher brasileira Mais consciente dos seus direitos e da sua posição na sociedade E a lei? O que será que a nossa lei brasileira Diz a respeito do assédio sexual? É sobre tudo isso que a gente vai conversar com você No Cabeça Pra Cima de hoje Começamos com o nosso informativo Pesquisa divulgada pela Organização Internacional de Combate à Pobreza A ActionAid Mostra que 86% das mulheres brasileiras ouvidas Sofreram assédio sexual em público nas suas cidades O levantamento mostra que o assédio em espaços públicos É um problema global A pesquisa foi feita pelo Instituto YouGov no Brasil Na Índia, na Tailândia e no Reino Unido E ouviu 2.500 mulheres com idades acima de 16 anos Nas principais cidades destes quatro países Aqui no Brasil foram pesquisadas 503 mulheres Em relação às formas de assédio sofridas em público pelas brasileiras O assobio é o mais comum Seguido por olhares insistentes Comentários de cunho sexual e xingamentos Metade das mulheres entrevistadas no Brasil Disse que já foi seguida nas ruas 44% tiveram seus corpos tocados 37% disseram que homens se exibiram para elas E 8% foram estupradas em espaços públicos Pois é né gente Quando a gente vê esses números A gente vê que alguma coisa está errada Será que simplesmente se errou a mão? Será que o que está havendo é uma consciência maior Da mulher em relação aos seus direitos? E os homens? Como é que ficam nessa história? Mas olha só Assédio sexual não diz respeito apenas à mulher não Pode acontecer dos dois lados Embora obviamente o mais comum seja em relação à mulher No Cabeça pra Cima de hoje a gente quer refletir sobre essa questão E entender o que está acontecendo Quais são efetivamente os direitos e deveres de cada um Para falar sobre o tema Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Kátia Vita Vocês já conhecem, advogada Que bom que hoje a gente tem você aqui com a gente Eu que agradeço a oportunidade de sempre Um tema necessário de falar né Kátia? Muito, muito necessário E o mais importante é esclarecer O que é assédio, o que é uma paquera E quando essa atitude torna-se punível Que não é qualquer atitude que vai ser Que a lei está amparada Até por isso né Porque a gente já identifica Que é pra depois na caminhada Não também achar que a lei não está sendo cumprida É de certo né É verdade Importante ter consciência de verdade né Obrigada pela sua presença aqui conosco Eu que agradeço Mais uma vez Também conosco hoje a Mônica Fernandes Ela que é coach de desenvolvimento humano E também de carreiras Obrigadíssima por estar aqui com a gente Eu que agradeço a lei E nessa sua trajetória aí de coach De desenvolvimento humano Você tem encontrado muitas mulheres Muitas pessoas Homens talvez também Que tenham sido vítimas de assédio sexual Sim, como você falou Pessoas de modo geral Tinha uma cultura Um pensamento de que isso era muito da mulher A mulher que era vítima do assédio E eu percebo ao longo do caminho que não Os homens também passam por isso E dizem né Que agora com a questão do empoderamento feminino Mais do que nunca né As mulheres elas estão tendo um novo comportamento E os homens estão estranhando essa história né De certa forma é um bom estranhamento Pra eles verem É um bom estranhamento Queridos eu quero apresentar pra vocês também A Stael Maria Araújo Stael é gestora de RH Tá aqui com a gente hoje Muitíssimo obrigada pela sua presença Prazer Prazer é meu E realmente né Nessa trajetória São 35 anos na área De departamento pessoal E RH E inclusive Sofri esse tipo de abuso E tem que haver uma separação É onde a mulher diz Não Não gostei Né É onde você vai colocar os limites Mas às vezes você passa por situações constrangedoras Porque existe realmente a cultura né Do homem do macho de impor né Então você tem que saber como gritar né E colocar esse limite bem firme Pra que ele não diga depois que você colaborou Porque é o mais comum né Normalmente de não Ela gostou Ela deixou Ela incentivou né Agora tá querendo pular fora né Nas instituições isso é mais complicado? O assédio dentro da empresa ele é mais complicado? Sim Por conta Que o assédio ele se dá A partir do Da situação Da vulnerabilidade da mulher né Normalmente configura É o chefe É o diretor É aquela pessoa Que manda né E muitas das mulheres Elas tem aquela condição Eu preciso levar É ajudar em casa Eu tenho meus filhos E suportar aquilo Isso acarreta doenças né Acarreta mal estar Inclusive muitas situações de pânico De depressão São ocasionadas nesse período Eu venho notando A dificuldade inclusive Da colocação da mulher né Dela pedir socorro Porque vou negar E vem uma cultura de cima né De imposição né Que se ela reclamar Ela vai ser demitida Ela vai ser punida Isso acontece muito né Porque as pessoas hoje Falam da mulher Ou até do homem né Ah porque ela está Ela está contribuindo Ela está vindo com uma roupa Mais Mais decotada Para chamar atenção E não quer ser cantada E não quer E não quer que o homem Tenha esse tipo de atitude O que tem que ficar claro É uma coisa Uma situação é A empregada Chega na empresa Começa a flertar Com aquele Com aquela outra pessoa E depois por algum motivo Porque isso é comum Acabar Ou a pessoa Às vezes é casada E tudo Que é uma descrição Aí vem falar Que ela foi assediada Essas coisas todas Outra coisa é O chefe Alguém Que possa contribuir Com aquela demissão Da empregada Falar a seguinte expressão Se você não sair comigo Você não vai ficar Dentro da sua empresa Ou se você não contribuir Se você não me beijar Ou não acreciar Ou não fazer algum tipo De comportamento Você não vai ser promovida Eu tenho uma vaga Só depende de você Então assim Não é a sua capacidade Dentro da empresa E sim O que você vai dar em troca Para essa promoção chegar Isso configura A sede sexual Dentro da empresa E aí né A gente poder ter Um entendimento E quanto mais A mulher Toma consciência Do seu Da sua capacidade Do seu Do seu poder Sim De dizer não Ela vai entender Que se ela se posiciona Num primeiro momento Isso Depois vai Garantir muito mais O emprego Não é? Do que De repente Ceder Que na hora Que não ceder mais Aí perde o emprego Do mesmo jeito Sim Como a Kátia falou Sobre como ela se veste Para mim isso é um fator fundamental Não estou dizendo aqui Que uma mulher Que opta por vestir um decote Merece ser assediada Não é essa a pauta O que eu estou tentando dizer é Como você se veste É como você se posiciona Qual a imagem que você quer passar Quando você se veste Quando você sai de casa Para o trabalho Coloca o seu blazer Ou o seu decote Qual a imagem que você quer passar Para os seus colegas de trabalho Para os clientes daquela empresa Primeiro ponto Segundo ponto é Posicionar-se Isso é ser mulher empoderada É saber dizer Aqui veio O que eu vim fazer aqui Eu estou no meu ambiente de trabalho Eu vim dar o meu melhor Eu vim ser profissional Eu vim trazer os resultados Que a empresa quer Eu vim agregar os valores Os meus Aos da empresa Nada além disso me interessa Segundo passo Quando a mulher Em um determinado momento Ela recebe um elogio Ela pode determinar Veementemente Se alguém vai passar do limite ou não Como? Existe uma diferença Se alguém diz Você está linda Nossa Eu posso reagir Ai, obrigada Você também Ou eu posso reagir Muito obrigada Isso é sério Isso Obviamente Quem está do outro lado Já percebe que Opa Qual é a estrada que tem Como a Mônica não vai funcionar Qual é a abertura O comportamento dela Já deixou claro Que eu não posso ir adiante Freio de mão Esse comportamento É claro Que isso é um comportamento Perante a empresa Mas O que tem que ficar claro É Que Não obstante A roupa apresentada A outra pessoa O seu chefe Ou quem quer que seja Tem o direito De impor Namoro Sexo Independente Agora É Questão de se vestir O que ela vai fazer O que ela quer da empresa Tudo bem Vamos separar Agora Independente da roupa Que a pessoa esteja Ela não A outra pessoa Não tem o direito De fazer qualquer tipo De comentário Que as vezes A pessoa É humilde Ou as vezes Gosta daquela roupa Nós não estamos aqui Para julgar A roupa Nem o comportamento Independente de roupa De situação De Não tem o chefe Ou aquela pessoa Que vai prometer Melhores condições De um trabalho Financeiramente Não tem o direito De chegar Para essa empregada E Convidá-la Para qualquer que seja Porque Primeiro que Pode ser Que vai acontecer Uma rescisão indireta Dentro da empresa Isso também Configura crime Penalizado Sem dúvida É uma discriminação Ao direito da mulher Se há algum cerceamento De vestimenta Que haja logo No início do contrato No caso De Um uniforme Ou Colocar as regras Claras Que é o tipo de roupa Que é recomendado É dessa forma Porque O que eu vejo De Algumas situações É porque A mulher é linda A mulher tem um corpo Bem feito E ali Já Se dá o direito De ir até aquela mulher E dizer O que se quer Ou manter Tentar manter um contato Ah porque Eu estou Numa Situação Acima De poder Tem algum poder Sobre Essa pessoa Hierarquicamente Então Eu tenho O direito De Assédio A ela E separar bem O que é uma brincadeira Do que É Um assédio Deixar bem claro E uma coisa Nas empresas Que eu sinto De dificuldade É por A cultura Dos homens De achar Que você está Se você dá um sorriso Se você cumprimenta Se você trata Aquela pessoa bem Dela ter Aquele direito De vir É É Querer Manter Um relacionamento Com você Escondido Às vezes Normalmente São pessoas Casadas Ou Noivas Ou com Algum compromisso Mas que mantém Aquilo num sigilo Para que Aquele relacionamento Esteja Num patamar De vergonha Que traga Para a mulher Uma vergonha Né Porque Normalmente Isso é colocado Para a pessoa Para a mulher Normalmente Ou para o Para o homem Que hoje Já existem Grandes empresas Com empresárias E Que condicionam Também Que condicionam Essa situação Na minha situação Que estou há 35 anos Nessa área O início Foi assim Empresas pequenas Em que era Muito simples E eu tive Graças a Deus Uma educação Em que dizia assim Num caso desse Ó Eu quero minha rescisão Teve O meu primeiro caso Foi na segunda Empresa que eu trabalhei Em que Simplesmente Eu nem pedi Baixa da carteira Simplesmente Disso Não fico mais Aqui Nenhum minuto Então É uma posição Que graças Né Eu pude fazer Hoje em dia Né Com o volume De notícias Que a gente tem As mulheres Falando mesmo Botando a boca No trombone Já se rebelando Contra essa questão É A gente acaba Tendo posições É Das mais diversas Né Aquele grupo Que diz assim Ah pera lá Também agora Hoje Ele não pode olhar Que é assédio Né A gente não pode Elogiar Porque é assédio Então tá bom A gente não vai Só que isso é uma realidade Que a gente sabe Que não vai acontecer Né Que não vai acontecer Então uns Afirmam que Se perdeu a mão Nessa história Né E que a gente Que a gente Que a gente precisa Delimitar Tentar esclarecer Um pouco mais O que que é Vocês já falaram Um pouco nisso Aqui né O tempo todo O que que é Assédio O que que não é O assédio E eu queria entender Um pouquinho O que que a legislação Também diz A esse respeito Mas eu já preciso Para o meu primeiro intervalo Então a gente dá Uma paradinha E a gente volta O que que é Efetivamente o assédio O que que a legislação Diz a respeito disso Logo no retorno do intervalo Vamos lá Aqui né Refletindo sobre a questão Do assédio sexual Um tema que tem sido Muito presente No nosso dia a dia Cada dia a gente vê Mais notícias Mais mulheres Especialmente mulheres né Aí denunciando A questão do assédio E a gente quer entender Um pouco mais aqui Com os nossos convidados Até onde vai Qual é o limite O que que a gente pode Caracterizar como Assédio sexual E você concorda Que o nível de denúncias Que a gente tem Ele vem de uma Conscientização maior A respeito das mulheres Sobre as suas posições E como é que a gente Pode conscientizar também Os homens A respeito disso né Essa é uma questão Interessante Que a gente precisa Trabalhar desse outro lado Também É decisivo de fato né É como que a gente pode O que que é o limite Entre a paquera E o assédio O que que pode ser Considerado assédio sexual É a paquera É aquela pessoa Aquelas duas pessoas Que estão se conhecendo Trocando recadinhos O whatsapp Isso não é assédio O que que vai Configurar o assédio É alguém Está te mandando recado E te prometendo Ou a permanência No seu emprego Ou uma promoção No seu emprego Da seguinte Vou dar um exemplo Maria Vamos sair Esse final de semana Ou na quinta-feira Eu te espero lá Porque se você não fizer Você não vai continuar Infelizmente Você não vai continuar Nessa empresa E hoje Como nós sabemos O desemprego Está muito grande Às vezes a mulher Fica com aquela situação Se eu não for Se eu denunciar Se eu falar Eu vou ficar sem meu emprego Então nessa situação Ela está só pesando O que que é Vou deixar de entregar leite Para os meus filhos E desempregada Ou eu vou E consigo Começo a namorar Essa pessoa Até quando que vai Porque é certo Depois que essa pessoa Conseguir sair Com essa funcionária O desemprego Vai vir depois de um Dois meses Porque ele já conseguiu Então Toda situação Em que O empregador Ou o chefe Começar A pegar Essa funcionária Começar A perturbação Eu quero você Eu tenho coisas melhores Aqui dentro da empresa Isso é assédio Agora Olhares Morder a boca Sinais Não é punível O assoviozinho Não é punível Na nossa legislação O olhar Mesmo que seja Constrangedor Porque as vezes Um olhar Ele é mais constrangedor Do que uma carta Mesmo que ele seja Constrangedor Na nossa legislação Brasileira Ele não é punível Perfeito Agora a gente está falando Muito dessa questão Do ambiente de trabalho E a gente está falando Muito dessa relação Chefe subordinado Mas não é só Chefe subordinado Que acontece Tem com os colegas De trabalho Também Acaba sendo Uma questão Bastante comum E tão constrangedora Quanto Sem dúvida E fora do ambiente De trabalho Também Quando você tem As mulheres Até muito recentemente A gente vinha tendo Aqui no Rio Um negócio horroroso Em termos de transporte público Não só no Rio Mas transporte público E etc Quer dizer Não se tem mais o direito Nem de andar no ônibus Andar no metrô Sem ser incomodado Então é uma questão Que ela efetivamente Extrapola Uma coisa que a gente tem que lembrar É Quando a gente fala De assédio sexual Não adianta a gente ter Uma ótica Só para um lado Ah É o direito É proteção É legislação A gente tem que ter Uma visão panorâmica Tem que ter aquela visão 360 graus E entender que Eu tenho meu direito Mas também tenho meu dever E na esfera jurídica Por exemplo Uma das coisas que me encantam É a mediação O acordo O mediar O lembrar Que eu tenho meu direito Mas também tenho meu dever E eu trago essa mesma realidade Quando a gente fala De assédio sexual É Como a gente pode blindar Antes de chegar Até mesmo A algo mais efetivo Como Existe muita coisa No meio do caminho Até chegar nisso Como que eu posso blindar O que que eu fiz Para não contribuir Como que eu posso Dar um checkmate Dar um ponto final Em tudo isso Exemplos muito simples Como você falou Celeste Não é só subordinado Colega de trabalho Quantas pessoas No ambiente de trabalho Estão numa rodinha Ou na hora do café Com assuntos De cu e sexual Obviamente que Se eu dou liberdade Digo eu como mulher Ou eu como homem Nos dois sentidos Se num momento Num café Eu converso Nesse teor De cu e sexual Obviamente Que quem já tem Uma malícia Vai achar Que eu tenho o que? Uma certa abertura Para esse tipo de assunto Mais profundo Ao ponto de dar liberdade Para essa pessoa chegar A investir em mim De maneira equivocada Não que seja proibido Falar nesse tema Sim Mas você Você tem que colocar Uma Comunidade Se posicionar É mapear o outro Celeste É mapear o outro Identificar o outro Se eu sei que essa pessoa Já é uma pessoa maliciosa Já me olhou diferente Obviamente qual vai ser A estratégia dela Ela vai procurar assuntos Que ela possa perceber Se você já percebeu Que essa pessoa Tem esse perfil Já olhou o comportamento dela E você ainda Entra nesse tipo de assunto Você está dizendo para ela Siga Mas o que acontece Quando a gente vai Para a esfera tribunal Juiz O juiz Só configura Assédio sexual Se tiver subordinação Se tiver Não é nem às vezes Subordinação Se tiver uma promessa Ou De você conseguir Um salário Maior Um Um cargo Diferenciado Dentro da empresa Esse tipo de Situação Que acontece Muitas situações Que acontecem Diariamente Dentro da empresa É outra responsabilidade Entre eles Não é assédio Não é assédio Se um colega De trabalho Chegar Não Não é assédio Para configurar Tem que ter hierarquia Tem que ter hierarquia Tem que ter uma promessa É diferente Para eu falar Que estou sendo assediada Sexualmente Dentro da minha empresa Tem que ter uma promessa Às vezes A pessoa que está Me assediando Está tentando Ele tem alguma Alguma ferramenta Para colocar você Num cargo melhor Para você aumentar O seu salário Tem que ter uma vantagem Para configurar Pelo menos diz que tem Ou vende uma influência Não Isso Você tem que Um poder de influência Que vai te trazer Uma vantagem Isso aí Tanto na esfera criminal Quanto na esfera trabalhista Não adianta o advogado Vir com o argumento Que foi assédio sexual Estava lá sentado Não Tem que ter hierarquia Tem que ter uma promessa Para configurar o assédio sexual Você tem ajudado Muitas pessoas Também nesse processo Como que a gente pode fazer Para conscientizar Uma pessoa Porque aí Através das pessoas A gente vai chegando No macro Acaba conscientizando A população Como que a gente pode Conscientizar Sobre A importância E a necessidade Da gente denunciar Assim As empresas As grandes empresas Normalmente Elas tem um RH Bem definido Com relação A regras Então A própria empresa A diretoria de RH Ela já coloca Esses limites Tem palestra Normalmente O funcionário Ao entrar na empresa Ele tem um panorama Daquilo que ele encontra Ali dentro Existem regras Bem definidas Para essa situação Então Normalmente A funcionária Ou o funcionário Que se sentir Constrangido Numa situação Assim Ele busca Dentro do RH Normalmente Tem assistente social Em que ele vai Colocar Como eu no início Disse Existe Em alguns aspectos A dificuldade De configurar Como provar Que aquela pessoa Sofreu assédio Ou que aquele diretor Ou aquela Supervisor dela Está fazendo isso Se Essa configuração Pode ser também Ao contrário A pessoa Querer vantagem E ir lá E denunciar Aquele Chefe Até porque Que é um motivo Que é um motivo Dentro da empresa Isso acontece também Já encontrei os dois casos Do assédio Realmente Acontecer E a gente até Percebe No comportamento Do funcionário Ele fica Triste Ele começa A ter Alguns comportamentos Que você Como gestora Percebe Percebe Acende o sinal E às vezes Você tem Daquela pessoa Já um feedback Que aquela pessoa Costuma assediar E existe Uma dificuldade De configurar A pessoa Às vezes Por essa situação Ainda mais Dentro de uma crise Que o país Vem passando De trabalho Porque antes Você tinha Uma situação Em que Você saiu De uma empresa E já era Convidada Para outra Hoje nós Estamos aí Com problema De desemprego Então a pessoa Pensa muito Antes de denunciar Então você tem Que ter Um cuidado Muito grande E buscar Ouvir a outra parte Você vai Procurar saber Se existem pessoas Que tenham Conhecimento Daquilo Porque realmente É uma situação Muito frágil A própria mulher Se sente Com dificuldade De falar Hoje É uma responsabilidade Grande Para os dois De dois lados Para quem Para a pessoa Que está dizendo Que foi assediada E para a pessoa Que está sendo Aí Colocada Como Quem está Cometendo O assédio É uma responsabilidade Muito grande Que a gente Precisa Conduzir Da forma Adequada Por exemplo Mônica Na sua opinião É como melhorar Essa consciência Da população Para denunciar Para a gente Para a gente Poder chegar E denunciar Eu quero Já já Falar Sobre O que é Prova O que é Essa prova Que vai valer Porque a gente Precisa Como você Colocou Comprovar A gente já Viu que Só falar É uma coisa Muito frágil Mas a primeira coisa Porque muitas vezes Isso A mulher Ou o homem Vai denunciar E aí A coisa se volta Contra ele As pessoas Às vezes Ficam acuadas Vocês já disseram Tem medo De denunciar Até para a família Também Para não sair Uma situação Imagina Você chega Para o seu marido Estou sendo assediado Vou precisar Ficar desempregado Até a reação Da própria família Naquele emprego Não vai ter mais paz Dentro de casa Que muitas vezes Ainda reage Também de uma maneira Preconceituosa Para dizer assim Mas o que você está fazendo Machista O que você está fazendo E isso A própria mulher É desequilíbrio Numa família Dentro da família O que você está fazendo Olha as suas roupas Que margem que você está dando É isso aí Como conscientizar Primeiro ponto É você saber o seu direito Eu tenho o direito De ser quem eu sou Como eu quero ser Sem dar o direito De alguém Avançar o sinal Para cima de mim Tá Conscientização Primeiro passo é esse Segundo ponto é Sempre quando eu faço Consultoria de regar Nas empresas Eu faço campanhas Seminários Sobre o tema Sobre como se comportar O que é respeitar o outro Corporativamente falando Eu sempre trago um seminário Para uma empresa Que possa fazer campanha De conscientização Na sociedade A gente precisa De mais pessoas Falando sobre esse assunto Como esse programa Está fazendo agora Esse é o momento De conscientizar as pessoas Quem está tendo a sorte De ouvir sobre esse tema Está tendo um achado Isso é muito importante Mas de um modo geral O governo Precisa também investir Em mais assuntos Sobre isso Assim como eles investem Sobre o tabagismo Sobre a camisinha Precisa se abordar mais Sobre esse tema também Tanto como esse programa Está fazendo agora E acho que esse fortalecimento Também Além de você falar De você Mostrar os direitos É Porque isso acontece Também dentro Das empresas E como acontece No Estado De um modo geral Um discurso De fortalecimento Mas na hora Da verdade Na hora da ação Na hora da denúncia A realidade Às vezes uma realidade É totalmente a diversão Da aceitação Do suporte Do amparo Para poder garantir Que as pessoas Que a gente diz Denuncia Que elas vão lá Vão denunciar E elas não vão sair Elas Prejudicadas Na história Como um todo Eu não tenho jeito Já preciso De novo Para o intervalo Vou para o intervalo E a gente volta E vamos falar um pouquinho Sobre essa questão Como comprovar Como caracterizar Um assédio Como poder Já garantir Se Isso está acontecendo E eu não vou Ficar calado Não vou ficar calada Vou denunciar Quais são os cuidados Que a gente precisa ter Para poder chegar lá E ter sucesso Nessa jornada Tá bom? Vamos lá Hoje aqui refletindo Sobre essa brutal realidade Que a gente ainda vê hoje De uma forma tão comum Que é a questão Do assédio sexual Muitas vezes a gente tem Até essa sensação De que está aumentando Quanto mais a gente fala Parece que mais aumenta Na sociedade E aumenta Porque está aumentando Mesmo aumenta Porque a galera Está botando a boca No trombone Sim, os direitos Eles estão sendo Mais esclarecidos Através de redes sociais As mulheres Estão estudando mais As mulheres Estão tendo Mais oportunidade De emprego De relacionamento Então isso Está ajudando A ela A se libertar Porque na verdade A liberdade Ela Está vindo aos poucos A verdade toda é essa Você vê que tem Muito preconceito Contra a mulher Ou Ah, porque ela está Usando um vestido Que uma outra pessoa Acha inadequado Mas ela acha adequado Você tem a mente suja E aí fica transferindo Olha a porta Diz Ah, você que está Me seduzindo Você que está Não sei nada Isso aí Então assim São vários fatores Com que a mulher Hoje está Com um empoderamento Muito mais aguçado Ela quer mais Ela quer direito E graças a Deus Que isso está acontecendo Eu sou Sou apaixonada Pelo direito Então Não podemos Desistir jamais Qual é a punição Para o assédio sexual? Olha, o assédio sexual É crime É crime Pode responder Por detenção De um a dois anos A depender do caso Isso se Não houver A condição carnal Que já vai para outro Tipo De tipo penal Mas é crime E dentro da empresa Essa empregada Ou empregado Que eu não estou a falar Só da mulher Mas do homem também Ele pode requerer A sua rescisão indireta A rescisão indireta Na justiça trabalhista Que é como se fosse Uma justa causa Do empregador Então O empregado Tem a rescisão indireta Para receber Todos os seus direitos E buscar Outra empresa Para trabalhar Onde se sinta melhor A rescisão indireta Como se ele estivesse Efetivamente sendo demitido É Todos os direitos De uma demissão Normal É o que acontece É o que acontece Com a justa causa Do empregador É o empregado Dando justa causa No seu empregador Eu quero todos Os meus direitos Porque você falhou No meu contrato De trabalho E ela vai receber Todos os direitos Como se fosse Uma demissão Como é que se consegue provar Deixa eu começar com vocês Antes de ouvir a palavra Da nossa advogada Com vocês que vivem Essa realidade Como é que a gente pode Orientar uma pessoa Uma pessoa que é vítima De assédio E aí ela diz assim Ah eu quero denunciar Mas caramba Eu vou falar com a minha família E a minha família diz assim O que você está fazendo de errado Por que você está dando Margem para isso Eu vou falar com outra pessoa Vou falar com outra mulher A mulher diz Ah não Mas olha Porque você Então o que é que uma pessoa Tem que fazer Para poder conseguir provar Que ela está sendo vítima De assédio Hoje nós temos Mais facilidade Que hoje você consegue Com o seu celular Gravar Fotografar Filmar Então hoje Nós temos ferramentas Efetivas Para caracterizar Antigamente era bem mais difícil Até porque se você falasse Mesmo que o teu colega De trabalho percebesse Ele não vai perder O emprego dele Para te ajudar Ele não vai lá Diante do juiz Para dizer Olha realmente Essa pessoa Agiu dessa forma Até porque É uma característica É dizer assim Ah mas É seu amigo Se você chegar Dentro do juiz A primeira coisa Que ele te pergunta É Você tem Amizade Por essa pessoa Até no que você vai responder Você é descartado Como testemunha E você não pode mentir Como é que vai fazer É porque A testemunha Ela não pode ser amigo íntimo Só que o juiz Quando ele chega Numa audiência Sentou a testemunha Você é amigo A pessoa vai falar Pô não sou inimiga dele Mas às vezes são colegas De trabalho Só que o que acontece Não tem uma orientação Às vezes o advogado É até bom falar sobre isso Porque as pessoas Hoje em dia Todo mundo chama de amigo É o meu amigo E amizade é uma coisa Que vai muito além De um colega Quando chega A primeira coisa Que o juiz pergunta Você é amigo Dessa pessoa A pessoa vai falar Pô Se ele não é meu inimigo Ele é meu amigo Então o que acontece Então dali pra frente O que ele for falar Não vai ser mais como Não vai ser ouvido Como testemunha Sim como ouvinte Que tem um grau menor Do que testemunha Perfeito É muito difícil Então Para aquela pessoa Na verdade As pessoas já não fazem Hoje existem Essas condições Mas justamente Porque até diante Do juiz Para caracterizar E no caso Da rescisão indireta Que é um direito Do funcionário Ele também Vai ter que ir Diante do juiz Porque se a empresa Nega ao pagamento De sua rescisão Dos seus direitos Contratuais De rescisão contratual Que vem multa Depósito do fundo De garantia Aviso prévio Indenizado Então essas características Vão ter que ser tratadas Diante de um juiz Aí Que ele vai ter problemas Porque o colega Que está trabalhando lá Ele dificilmente Vai até ao juiz Para garantir O emprego dele Portanto a gente Está falando aqui De poder gravar Uma fala Dessas Gravar a fala Ter fotos Vídeos Testemunhas Mas é mais difícil Que mais Basicamente é isso Porque quando a gente Fala de crime A gente tem que ter Ferramentas que configurem Que caracterizem E juiz nenhum Ele simplesmente Por uma palavra Se eu chegar na audiência E falar Foi assediado sexualmente Ele vai olhar para mim E vai dizer Eu acredito em você Ele precisa de prova Porque ele precisa Ter respaldo Para dar uma assinidia Para deferir Uma sentença Então se você não tem Documentos Que corroborem Seja ele Por vídeo Por foto Por áudio Você não consegue O sucesso Na assinidia do juiz Quando acontece uma vez Por exemplo Alguém foi lá É claramente Um assédio Mas acontece uma vez Você dá uma cortada E tal De repente Tem uma outra entrada Mas só uma Qual a quantidade O volume de assédios Que precisam acontecer Para que se tenha Esse direito De buscar justiça Por exemplo É, olha só Tem que ficar claro Que se foi uma paquera Tá, mas não foi paquera Não foi aquela coisa Foi um assédio Alguém Se insinuou Tocou Está claro Que foi um assédio Constante E se você Se sentiu Constrangido Com aquilo Você tem o direito Sim De ir no seu Chefe superior Falar com o seu Departamento pessoal Mas como é que vai falar Com o departamento pessoal Qual é a orientação Sempre por vir E-mail O whatsapp Para já construir Para construir Aquelas provas necessárias Para chegar até o juiz Vá na delegacia Vá na delegacia E eu já estou orientando Muitas vezes Quando a pessoa Vai chegar na delegacia Não vou Porque isso aí Não é crime Você vai na delegacia Dizer a mulher Se for mulher Vá na delegacia Da mulher Porque lá Ele vai ter o registro Esse BO Já vai ajudar E muito Para o advogado Que for acompanhar Essa pessoa Numa audiência Trabalhista Porque você já está Configurando Como prova O que a Estael falou É muito comum Eu Apresento Uma testemunha Que é minha colega Minha amiga No trabalho E chega na hora Ela vai falar Que a fulano Morreu Que ciclano E não comparece Qual é a sugestão? A testemunha Ela não precisa Ela não precisa Dar permissão Para você Arrolar ela como testemunha Se você tem Aquela pessoa Que estava na hora Que tem ciência Do assunto Mesmo que ela não Seja a sua amiga Ela pode ser Até uma pessoa Que eu não De falar com você Por quê? Porque quando chegar Na frente do juiz O juiz Ele vai falar Sobre o crime De falso testemunha Então se o juiz Perguntar Já vai começar assim Olha Você sabe Se você mentir Você vai incorrer No crime De falso testemunha Então quando o juiz Perguntar Ela vai falar Então assim Se você não tem Nenhuma testemunha Que fale para você Você é sua testemunha Você pega o nome Completo O endereço Da empresa E arrola ele Como testemunha Mesmo ele não Permitindo ser testemunha Mesmo ele não Oferecendo ser Só testemunha E fora da empresa Como é que a gente faz? Fora da empresa Fora desse contexto De empresa Fora da empresa O horário Já não está mais Não, não Eu estou falando Não estou falando Na relação de trabalho Estou falando De uma pessoa Que está aí Na sociedade Foi assediada Ou por um amigo Porque o assédio Ele não acontece Só dentro da empresa Só dentro da empresa Então uma pessoa Não numa relação De trabalho Ela sofreu assédio E ela quer denunciar Sim Ela vai na delegacia Vai fazer a denúncia E mais Ela ainda pode Distribuir uma ação Na vara cível Para requerer O seu dano moral O constrangimento Que ela tem passado Que ela passou Naquela situação Ela tem o direito De procurar Tanto a vara cível Quanto a vara criminal Para garantir os direitos Da mulher Ou do homem Que está sendo assediado A vara cível Porque quando a gente Fala de mulher Normalmente a gente Tem a delegacia Da mulher também Mas o homem O homem tem o que? A vara cível Não, pode ir Na delegacia comum Ele pode ir Na delegacia comum E vai na delegacia comum Porque esse tipo De prova É importante Até na vara cível Para você conseguir Uma indenização Por danos morais Você não é só chegar E falar Olha, ele fez isso Isso e isso Então você foi lá Foi tão incomodado Que você foi lá Você fez um boletim De ocorrência Para quê? Para você ter Acesso mais A justiça Na vara cível Para você ter Uma indenização Por danos morais Acho que essa pergunta Já está respondida Mas eu vou colocá-la aqui Como se proteger Do assédio sexual? Seja firme Acredite em você Como mulher Como potencial Como profissional Você está naquela empresa Ou onde você estiver Você é uma mulher E não tem que ser tocada Não tem que ouvir coisas Que não são agradáveis a você Então fale Coloque a sua opinião Que não está de acordo Com aquele tipo De comportamento E tendo oportunidade Denuncie Primeiramente Dentro da empresa Ou no órgão que for Que você esteja Você procure Os seus direitos E fale firme Que não aceita Porque nós Temos que nos posicionar Hoje A mulher tem Facilidades Tem órgãos Que possam Protegê-la Então a maior proteção É denunciar Em qualquer circunstância Que seja Seja no fórum Eu já passei Por diversos Constrangimentos Por exemplo Órgãos públicos Você chega E às vezes Você é constrangido Então A melhor forma É não se calar É buscar Aquelas pessoas Aquele órgão Que possa Te ajudar Te dar cobertura Te dar cobertura Enquanto você não falar Essas coisas não vão mudar Não vão mudar E também não vai formar Jurisprudência Na justiça trabalhista Enquanto Com casos isolados A justiça trabalhista Ela não vai começar a estudar Os juízes Não vão começar a conceder Então tem que ser firme Para todas as mulheres Que estão passando por isso Denunciar E procurar os seus direitos Mesmo Com quantos casos Deixam de ser casos isolados Doutora Assim Porque Não precisa responder Não precisa responder É só provocação Olha O volume do que a gente Está tendo Mas o que acontece Você tem o volume Mas não tem A sociedade Não está sabendo Não basta ser só estatística Se chegar e falar Você foi assediada Sim O que você fez Nada Porque eu queria continuar No emprego Eu precisava do dinheiro No final do mês Isso não adianta O que eu estou a falar é Você tem que Se você sofreu Você tem que buscar O direito na justiça Porque é aí que vai doer O bolso Dessa empresa E a empresa vai começar A mudar Eu acho que vai doer O bolso E as pessoas vão conseguir Entender Que está se falando sério Que essa mulher Está se posicionando E que esse homem Está se posicionando E que Essa relação Ela só pode se dar Se o outro quiser Se o outro quiser Se o outro permitir Isso é fundamental Vou para o meu último intervalo E a gente volta já já Para comentários finais Vamos lá Cabeça pra cima Cabeça pra cima Aqui conversando sobre a questão Do assédio sexual E certamente quase tudo Que a gente falou aqui Você já pode ter ouvido Falar também Mas eu acho que o importante Destaque é a gente dizer Muito se fala Muito se comenta Muito se noticia E pouco se denuncia Então a gente tem que denunciar Tem que criar essa massa Aí cada vez mais forte Para que todo mundo entenda Que assédio sexual É crime Não é isso? Não é isso? Sim Gente, olha Muitíssima obrigada Pela presença Pela participação de vocês Eu queria já caminhar Para o encerramento Do nosso programa Um recadinho de vocês Para os nossos telespectadores Para o pessoal Que está nos acompanhando E hoje vou direcionar O meu encerramento Quero começar pela Mônica Eu sempre dou a dica De tudo ser amigável De fazer tudo de forma amigável Porque é isso que nos faz ser harmônicos Faz que sejamos mais coesos Em tudo que a gente faz Eu dou uma dica final Que é fundamental O diálogo Dialogue, converse com o outro Se você percebe Que alguém já começou Na intenção de assédio Para você Seja ela Eu deixo bem claro aqui Seja ela Hierarquicamente falando Ou não Porque o assédio Criminalmente é hierárquico Mas existe outro tipo de assédio Que é bem paralelo a isso Tanto para o homem Quanto para a mulher Então utilize o diálogo Seja direto Seja olha Chame para conversar Amigavelmente E fale Olha Não foi legal Aquele comentário Se eu der alguma impressão Me desculpe Se eu Dei entender Que eu tinha alguma intenção Dei alguma abertura Não era a minha intenção Quero que a gente continue sendo amigo Sendo colega de trabalho Ou colega de faculdade Ou socialmente falando O diálogo é o caminho Portanto o teu recado é Se posicione Se posicione E dialogue Dialogue E aí se a conversa 2 Não der resultado Vai para o conselho dos ancianos Exatamente Sua mensagem final Verdadeiramente é isso Se posicionar Se posicionar Colocar A tua situação Que você não gostou Que aquilo não foi legal Deixar bem claro Existe um termo que diz Desenhe Se não der certo Desenhe Que você não gostou E realmente A mulher tem que se posicionar E denunciar Bacana Muito obrigada Pela sua participação Com a gente Doutora O meu recado é Se você sofreu assédio sexual Procure ajuda na justiça Às vezes vai ter que procurar Também no psicológico Porque no momento Que você está sendo valorizada Pelo seu corpo Você fala Eu fiz tantos cursos Fiz tanto para isso E hoje Para eu subir No meu trabalho Eu preciso usar o meu corpo Não a minha mente Então Dendo sim mesmo Porque Quanto mais denúncias tiver Mais a gente toma força Dentro dos tribunais Essa ideia De que para eu subir Eu preciso usar o meu corpo Ela é enganosa Ela com certeza é enganosa E ela deprime E não é duradoura É assim Ela vai Chegar e vai Você faz um investimento Você faz pós-graduação Ou você faz um curso Ou você faz de tudo Pelaquela empresa E você vê muitas mulheres Crescendo dentro da empresa Porque sai com A Sai com B Então sim Valorize-se É isso aí Gente Muitíssimo obrigada Pela presença Pela reflexão Aqui com vocês hoje Tá bom Que Deus abençoe Cada uma de vocês Obrigada você também Que participou com a gente Aqui no programa Que nos acompanhou E eu gostaria muito De conhecer a tua opinião E a tua posição Sobre esse assunto Manda tua mensagem Pra gente Lá pelo nosso Facebook Pelas nossas mídias sociais Tá bom Terminamos o programa Com No Santuário Cantando pra gente hoje Paz Hoje tenho algo a lhe dizer Tenho a solução para você Quero apresentar-lhe um amigo Que pode acabar com Deus Sofrer Tem todo o poder para salvar Tem todo o poder para curar Tenho céus e terra Autoridade Para os seus pecados perdoar Hoje tenho algo a lhe dizer Tenho a solução para você Quero apresentar-lhe um amigo Que pode acabar com teu sofrer Tem todo o poder para salvar Tem todo o poder para curar Tem nos céus e terra Autoridade Para os seus pecados perdoar Se tu crê-lhes verás poder Se tu crê-lhes o fogo vai descer O inimigo derrotado vai embora Com que Jesus tem pra te vencer Se tu crê-lhes verás poder Se tu crê-lhes o fogo vai descer O inimigo derrotado vai embora Com que Jesus tem pra te vencer Vai, vai, vai embora Toda a doença vai embora O fogo santo está descendo nessa hora Todo o poderoso vai curar Vai, vai, vai embora O fogo santo está descendo nessa hora Todo o poderoso vai curar você Quando ordenou o coxo andou Com o seu poder o cego viu Ordenou Moisés toque nas águas Na mesma hora o mar se abriu Tem todo o poder para curar Tem todo o poder para salvar Tem nos céus e terra autoridade Por seus pecados perdoar Se tu crê-lhes verás poder Se tu crê-lhes o fogo vai descer O inimigo derrotado vai embora Com que Jesus tem pra te vencer Se tu crê-lhes verás poder Se tu crê-lhes o fogo vai descer O inimigo derrotado vai embora Com que Jesus tem pra te vencer Mude, tente mudar Cabeça pra cima